Quantas belezas Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar Eu juro de não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda Eu sou a caçamba Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda Eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ai, se me faltar o samba Ai, se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda Eu sou a caçamba Eu sou a caçamba Eu juro que não Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda Eu sou a caçamba Não posso ficar Não posso ficar Eu sou a caçamba Não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda Eu sou a caçamba